e aí galerinha bom dia para todos aí faz sempre que eu venho fazer vídeo no canal né então hoje eu tô aí hoje vou fazer uma costela fogo de chão hoje é dia de natal é dia 25 do 12 2020 é um dia de natal e resolvi fazer um vídeo aí de uma costela fogo de chão que nós estamos fazendo aqui em casa comemorando e faz tempo que eu não faço um vídeozinho no canal né e só para dizer lembrar aí que esse ano agora você não vamos fazer bastante vídeo fazer vídeo de detectorismo e pesca magnética vídeo pescaria vários vídeos vou fazer então hoje só para comemorar estou fazendo um vídeo aí de uma costela fogo de chão e bem top mesmo essa aqui só para vocês terem idéia eu coloquei que era seis da manhã seis da manhã eu estava começando a pôr os ingredientes aqui pela costela bovina e uma costelinha de porco do lado ali ó assim mas para quem quiser fazer aí ó é põe a costela mais ou menos um metro do lado da madeira aqui e um metro do lado de lá deixa eu descer aqui para vocês verem a um metro cada lado da cada lado do fogo aqui ó não pode pôr muito além se pôr muito além ela só peca e for meio moderado né eu coloquei uns pouco de gaveta que eu tinha velho ali meio que fazendo uma faxina aproveitando fazer churrasco entendeu olha daqui a pouquinho daqui a pouquinho já tá tá quente aqui um pouquinho ela começa a soltar os ossos aí essa aqui na frente com a costelinha suína é bem bonita peguei aqui na cidade vizinha que eu moro e aqui desse lado aqui ó tá forte que meu deus ali ó aí mas pra cá um pouquinho tá muito forte foi a pistela bonita fazer o detalhe que ela foi feita só no sal grosso certo e eu antes de fazer tudo eu dei um banho de vinho branco nela deixa eu mostrar pra vocês aqui deixa eu sair de perto do fogo aqui aqui ó a marca não tem nada a ver né mas ó vinho branco ó vinho branco seco aí aí que que acontece eu vou marinando ela de vez em quando eu vou ali que eu vejo que ela tá quente eu vou ali e dou uma chamuscadinha de ar de vinho por cima assim ó entendeu pra ficar top é o vinho branco que dá o detalhezinho final nela aí ó mas é top hoje estamos esperando as visitas aqui o pessoal que vem lá de xaxim os tios da minha mulher aí tio pedrinho tia jarce e o pessoal aí aí tá sogra sogro o pessoal tá aí então galera se eu for fazer um vídeo curtinho é só pra fazer um que faz muito tempo que eu não posto um vídeo no canal aí e para dizer que esse ano que vem aí agora nós vamos vir com tudo aí beleza e quem quiser detalhe quiser fazer uma costela assim ó é fácil só pegar uma costela boa de boa precedência né no mercado que você compra lá um açougue que você conheça seja bom né senão eles empurram a costela levar a cadeia lá deus livre é só uma costela bonita mas então tá bom beleza galera um feliz natal para todos aí que estiver assistindo aí e daqui uns dias vou fazer mais vídeos aí vou fazer uns vídeos de detectorismo beleza então valeu feliz natal para todos aí valeu galerinha um abraço e aí